Momentos que não voltam mais, momentos que ficou pra trás Momentos que não vem lembrar, quando eu lembro me impede a chorar Momentos que não voltam mais, momentos que ficou pra trás Momentos que não vem lembrar, quando eu lembro me impede a chorar História da minha vida eu vou contar pra você, na minha infância, irmão Sufri pra mais de vez, ainda era criança sem maldade na mente Brincava no terreiro, eu era pobre, mas contente Meu pai me olhando e minha mãe do lado, os dois eram felizes, eram apaixonados Até aparecer um cara na nossa vida, de pouco em pouco, destruiu minha família Ele falava que tinha dinheiro, mas era mentira, ele era trampiqueira E minha mãe caiu nossa conversa curada, passou algum dia, ela saiu de casa Chegou a notícia, ela tinha amigada, meu pato foi tanto, ele ficou arrasado Mas mesmo assim, seguiu a vida pra frente, trabalhava o mês inteiro, pra ajudar a gente Quando o dinheiro, o meu pai mandava, o cara esperando, da minha mãe tomava E ela tentava evitar, naquele momento, começava a apanhar Eu olhava tudo aquilo sem poder fazer nada, que eu entrasse no meio, eu também apanhava Passava algum instante, ele parava, saia a noite, voltava de madrugada Um dia, irmão, eu chorava de fome, minha mãe abriu a geladeira, nem um danone O louco, um pouco, mano, não tinha nenhum real, pra compa, fubá, nem papada é mingau E não pensou duas vezes, decidiu na hora, pegou com uma sacola E foi pedir mola, quando ela voltava com a sacola Já tinha escurecido, era uma sete e meia E teu marido te esperando, com a cara feia Estava chapado, segurava uma correia Que nem deu tempo, da minha mãe explicar Naquele momento, começou a apanhar Foi tanta fidelada, minha mãe não suportou Ela caiu no chão, dali não levantou O cara tá chapado, correu lá na cozinha Pegou uma peixeira, que tava vazadinha Foi tanta sacada, que foi fatal Ela morreu e antes de chegar no hospital Eu era criança, ouvindo o sangue escorrer Fiquei desesperado, sem saber o que fazer Saia apavorado, na maior gritaria Chamei a atenção, a vizinhança inteira Não demorou, o vizinha lhe chegou Naquele momento, o cara se mandou Passado outro dia, que o cara fugiu Ele foi preso pela polícia civil Aí, gata da Deus, eu não fiquei sozinho Até meu pai me buscar, fiquei com o vizinho Passou uma semana, meu pai foi me buscar Eu vou pra fazenda, onde ele morava Mas ele tinha que trabalhar Não tinha condição, irmão, de me olhar Morava uma senhora, muito boazinha De família humilde, de nada concebida Que via que meu pai tinha que trabalhar Então pediu, meu pai pra me olhar Mudou pra cidade, então me levou Ganhei uma família que tão pouco durou Com sete anos de idade, eu frequento na escola Por maior influência, comecei a xeracola Foi até aquela família descobrir Então me mandou, embora dali Voltei lá pra roça, sem imaginar Que eu ia sofrer, eu ia apanhar Com dez anos de idade, eu já pegava na enxada Que nunca apinava, levava porrada Acredito, eu apanhava Se liga, irmão Não do meu pai, mas sim do patrão Morava uma família que via eu apanhar Muitas vezes me chamando pra morar Ele chamava, mas eu não ia Eu tinha muito medo, o patrão me batia Foi até um dia dali, aquela família mudou Naquele dia, meu coração cortou Perdi os meus amigos que eu brincava Chegava a tarde, nós jogava uma pelada Não tinha campinho, mas era diversão Jogando pelado, irmão, no barracão Com cator de idade, eu já tava crescido Moleque esperto, moleque sabido Um dia o patrão foi me bater Consegui escapar, comecei a correr Eu tava o favorado, correndo na estrada E ele ia treca, caminhonete acelerada Colena de favela, eu nunca tive igual De longe, irmão A vista é um canabial Entrei ali no meio, fiquei ali quietinho E ele gritava Sai daí, prontinho Mas quem falou que eu ia sair de lá? Já sabe, irmão Eu ia apanhar, a noite foi chegando O patrão foi embora Foi dia mais feliz, foi o dia de vitória E eu peguei a estrada, mano, sem destino Eu ia pra cidade, virar ladrão ou bandido Mas graças a Deus, a minha história mudou Tô pequeno menino que um dia me chamou Me fez uma proposta, não pude recusar Mais uma vez, me chamou para morar Cheguei na casa dele, todo mundo me aceitou Gandei uma família ali E aí E aí E aí Até agora E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL